Eu sou o Paulo Souza, sócio da Berroft e responsável pela área de cálculos judiciais. Hoje eu vou tratar um tema importantíssimo para as empresas que pagam seus funcionários através de comissionamento, principalmente comissionamento puro, a súmula 340. A súmula 340 rege a apuração somente do adicional daquela hora trabalhada, visto que a hora trabalhada já foi pago dentro do mês. Muitas vezes precisamos nos ater na defesa à suscitação dessa súmula, pois quando ela não é suscitada ou quando ela é suscitada e num deferimento o juiz acaba sendo omisso, precisamos nos ater para fazer um ED para que não fique precluso na fase de execução. Quantas vezes nós aqui contadores ficamos de mãos atadas relacionadas a não poder aplicar essa súmula ou por uma omissão na defesa ou realmente por não se ater que o juiz foi omisso numa decisão? E isso gera o quê? A apuração da hora trabalhada mais o adicional, aonde só é devido para aquele autor naquela ação, somente o adicional. Isso gera diferenças absurdas, chegando a 60, 70% em alguns casos em algumas ações. Espero que tenham gostado, curta nossos vídeos, acompanhe nossas redes sociais e até a próxima.